V-N-Z-O Visando o lucro e o bem-estar Não é só ser, tem que vingar Colhendo os frutos do patamar Assina o cheque, passa pra cá É cheque mate, não tem empate Na minha cidade chove de pate Subindo murro, jogando o rabo Ela se amarra, se envolve cor faixa Pede droga, bebida e tapa Não tem um meta, é só mais uma etapa Na fé de Deus, só sabe quem vive Quem não passou nada, nunca vai entender o cor é da parada O que tá em jogo e a caminhada Só te olho no tupo, esquecem do sufoco Ansiedade quase que me leva pro esgoto Antes fosse moro e sim um charmoso Tão se achando modelinho da Globo Eu rodo o globo, eu passo rudo Sem fazer pulso, é vida nem um morango Ela joga charme, isso me cita Me liga tarde pedindo pica Vem na base, chama-se amiga Regada, whisky, jeans, ativa Tiro o biquíni, entra na piscina Vivo no limite da adrenalina Aceita o convite e se divirta Portando os kits e a tropa dar tinta Cabelo narrega o pente de 30 Pra vacilão que não tem postura nem disciplina A rua ensina, a rua ensina Ela é professora Ensina a prender, mano, você morre É mate ou morre, não mate curra Fogo no racista igual no Cher 9 E os invejoso quero que se foda Luto mesmo pra ter meu conforto Eles tudo querem me ver morto Deus é quem sabe tu é um garoto Se não tiver fé, não alcanço o tufo Desde menor, querendo dominar o mundo todo Sonho grande pra não viver pouco Poder da escolha, volume no bolso Desce garupa e sobe guará A minha taia fazia a grana girar De onde eu vim, poucos estavam por mim Agora todos querem meu lugar Welcome to the drill Indensiro off heel 45 de cão pra trás Movimento suspeito, aperto o gatilho Welcome to the drill Indensiro off heel 45 de cão pra trás Movimento suspeito, aperto o gatilho Nada me para, hoje o pai maceca Essa vida cara, eu fiz tudo por ela Luste dinheiro pra ser essa merda Conforto e saúde pra cumprir minhas metas Investi no sonho, comprando as moedas Fique rico, ainda novo Muito dinheiro, muito esforço Nada é fácil, olha o suor no rosto Vivo pronto e muito disposto Na postura elegante e cheiroso Ela tem sede do meu guzo Dizem que é combustível pro corpo Viva essa vida, pique o poderoso Pique blinders, um criminoso Plata ou pluma, mano, muito ouro Vou em busca, quero o meu tesouro Enriquecendo, ainda novo Não só de grana, mano, a mente é outra Cuidado com a fala e com as pessoas Peixe podre morre pela boca Enriquecendo, ainda novo Não só de grana, mano, a mente é outra Cuidado com a fala e com as pessoas Peixe podre morre pela boca Welcome to the drill Indensiro off heel 45 de cão pra trás Movimento suspeito, aperto o gatilho Welcome to the drill Indensiro off heel 45 de cão pra trás Movimento suspeito, aperto o gatilho What's up? Meu Deus Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu fico